Ninguém. Está a ser a meter. Até eu monto o pesado. Já estão, alguém falou que ia meter. Ninguém é mais que falou disso. Tem fototanks aqui. É para morrer, é para morrer, é para matar. Vamos lá ver o tempo que eu vou demorar. A última foi para aí 20 segundos. Está certo. Só agora é que avisas. Pessoal, não tinha ainda feito a maquiagem nem nada para ficar apresentado. E já. Estou todo despenteado e o caralho. E eu estou aqui de cuecas. Veste uma t-shirtzinha, uma túnica. Espera, espera que eu vou buscar. O cobertor. Estás tupecas e vais buscar a minha era. Ah, que caralho, não é? Mas que mulher de cuecas no carro. Está a subir. Já estou prontinho para sair de casa, filho. Não acredito. Acho eu que está a subir. Estava ontem, estava nos mil e trinta e qualquer coisa. Nesta batalha ainda não apareces. Foi a primeira, não é? É só no próximo. Mas desde ontem já soubeu um bocadinho. Pling. Quem é que vai lá em cima? Vou eu. Mas tu? Pronto. Meu tomo fica aí embaixo. A mulher das magatas. As pneus. Olha, para andar é para ficar. Para não ficar parado, não é? Para andar vai no lado para o outro, não é? Deixa eu ver. Ou queres que eu fique aí em algum sítio? Então eu vou me aventurar, vou subir para o monte. São muito pesados. É como é ficar acampado. Eu mantenho-me aqui. Os meus gajas vêm aqui todos decididos. Vem ou. Aqui? Não é nada disso. E hoje não tem ninguém para isso. As nossas artis fizeram muito dano. Fizeram? Não, fizeram 40 e tal dano. Ah, faltas, é um exagero. Logo zero é... Isso não é nada, zero. Acho que eu expo. O que é que é que eu faço com o EBR? Me diz que eu... Sim. Foda-se. 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 Temos que ganhar o posto deles. E depois eliminarmos o resto. Foda-se. 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 O que é isso? Se pode ter... se pode ter aqui... se pode ter aqui... vai! Vai! Bom projeto, melhor live. Boa Kimbalo, bom trabalho. Então, olha gente, foguei do outro. Perdeste 700 de HP para tirares 50. Ah, Ruben, lembra-me as condições para os médios vir para a linha 1? Olha, sabes o que é que aconteceu? Ah, Ruben, eu explotei os deles. Eu explotei os defenders. Os lights, onde é que estavam nessa altura? Eu estava aqui... Eu estava à espera de ter visão ali, do lado esquerdo. Eu para a próxima, eu sei o que é que é que vai fazer. Pá, num push, os lights têm que dar visão ao push, senão... Agora chegamos ali. E eu explotei os defenders deles. Foi uma surpresa, claro. O que eu estava lá depois para recuar, era recuar asas. O que eu estava lá depois para recuar era recuar asas. E eu também fiz duas tracks sem fazer dano. Ah, e eu também fiz duas tracks sem fazer dano. Eu não posso subir, estou a jogar a World of Tanks neste momento. Vem muito. Vem tão pronta! Vem tão pronta! Vem até agora agora! Quero porque você está resgadado! já são quatro e meia Não, aquilo é um fator porque ela vai e vem e depois eu ia buscar-la às quatro e quatro e meia e depois ia levar-la às seis e meia. Ok, 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 ok. Ok, ok, ok. E aí Alguém dá ali apoio ao link? Não? É só o projeto. Pode para mim, simbolo. Ei, filhas da puta, como é que eles têm de tiro para mim, não? Foda-se. Não é para puxar muito red. Para ficar cá atrás nas casas. Deve ser um espetáculo, meu. Morrer que joga e tudo. Foda-se, olha-me só para esta merda, meu. Foda-se, olha-me só. É isso, olha-me. Foda-se no meio, ó. Foda-se no meio. Foda-se no meio. É para não dar. Estou foda-se. Não tenho muitas hipóteses. Claro, ali tem que ter os corpos de guerra. Foda-se. Espera aí, moleque. Não posso estar aqui. E tem o EBR nos quartos despeçados. Olha, esquece. Olha para mim. Ei, com o caralho, meu. Não. Não. É com gol pra essa merda. Tôاجado, tô com a morrera. Já, foi. E que matem um EBR, se conseguirem? Oh Mac, tu não entres já no que? Sim sim, eu vou ficar à espera de vocês Os médicos Já? Vamos já Calma ai, dá sorte Você tem que entrar pra aumentar o gás Ok Calma Foda-se 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 Eu já tava lá na verdade Não vai falar nenhum Tal, tal, tal Pode e não foi foda-se o gás Isto sim Foda-se Foda-se O primeiro tiro O cabrão me dá meu Isso também deixa-me a pensar Deixa eu dar moleque Ai foi o condutor E a Mi também Ele daí o tiro no 1 e deixa o comandante Pronto É do por ela Começa a ficar cansado isto Perdemos Perdemos 3 Qualificação Baixou 6 lugares Meu Deus Seja nem o foda-se Acho que Seja nem o foda-se Seja nem o foda-se Falando ao lugar A CIDADE NO BRASIL 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 Toda aqui tem que ter que pular o outro. Fó, nem que se o cais não para de fugir. Nunca vai parar. Eu vou rasca, agora vem para aqui e limpa o beijo. Não é bem direito, quer dizer, ainda é pior. O que é que lhe fizeste? O que é que isso quer ? O que é que é que é que é? O que é que é? O que é o Kimbala? Sim. Vai buscar a mulher. A tua mulher agora ligou-me, vai lá, vai lá. A tua mulher agora ligou-me, vai lá, vai lá. Vai lá. Vai lá, vai lá. A tua mulher diz que o teu teu está impedido o teu telefone. Vai lá buscar a rapariga, caralho. Deixa-te me levar. E ele também só está a dizer Porque não pode lá ir ele Muito longe, caralho Muito longe Caralho, mas é estranho, meu Era às quatro e meia Foda-se, ela sai às quatro, caralho Não, quatro e meia Está bem Ela sai às quatro e meia, mas é o que eu estava a dizer Ela pode não querer ir cá Porque Vai pegar às seis, seis e meia Se for por duas horas Ela pode não querer ir cá Mas Mas podia dizer alguma coisa, não é? Ela já sabe É tal merda Se fosse um gajo a fazer isso a elas Estava fodido Tinha que andar uma semana a bater à pinheta E o caralho Olha, uma semana A tua até é meia É, não diz o mar Está bem bom A tua até é meia Mas elas podem fazer tudo a vez É, não diz o mar Está bem bom Mas também é Digo uma coisa Se estives com elas vai estar uma semana Dá-me mais bala Uns queijo Sabes o que é que eu fazia? Se estivesse no teu lugar Que embala Sim Despia-me todo Todo mesmo Porque ela me tem no No puto e o caralho É para que essa merda É o penduro E ia para a janela Com o cartaz Aluga-se Só para ela aprender E depois quando elas começassem a tocar à porta Quando começassem a tocar à porta À campainha a tocar Ela ia ver o cara bombar Minhas era que filtrar Então no meio daquela cangada toda Era capaz de aparecer um baio juntos Não entendo o que eu não quero Estavas muito bem com isto agora É mais dessas merda Das outras não Olha aí Vou ter que reentrar no jogo Porque eu já entro Porque eu tenho que reentrar cada hora Ora, vocês estão a fazer essa escaramuça? Anda, treca, entra Tem mais alguma? Não, eu ia fazer Se quiser faltar um, eu fiz O que é que precisa? E o Mac? O Mac também O que é que é preciso? Mário O Kimpio Luísca É o Mac que está com o Light? O Mac que está com o Light? É o Mac que tem o Light? É o Mac que tem o Light? Qual é o botão? Qual é o botão? Qual é o botão? Sem ser pelo rato Por acaso Por acaso era uma coisa que eu gostava de descobrir Olha, carrei no Enter Minimizei a fortificação Boa Olha, carrei no Enter Ele foi para a pesquisa Ok Olha, uma coisa Uma coisa que eu aprendi desde há muito tempo Se não sabes mexer no computador No mesmo Só faz merda É mesmo? E eu é igual Não sei fazer no mesmo Olha, sabes uma coisa? Vocês sabem a mesma coisa? Se carregarem no Tab Ele vai selecionando coisas diferentes Mas não dá para ver o que é que ele está a selecionar Não Isso faz Mas no jogo ou fora do jogo Às vezes Pode estar a mexer no Windows Não dá para ver o que é que ele está a selecionar Os gajos da Wargame E quando mexem no jogo Eles devem usar PCs da HP Heavy Problems Teres que meter cores e isso, não é? Não, não há stress Eu sei Eu sei O Mac entra Mac Sim Isso agora É um minuto Mas está aí alguém para entrar? Não, não Deixa de estar assustado Que eu vou ter que sim Não, senão Eu estou aqui na mesma Faço a minha batalhita Deixa está E depois entra outra vez Nunca Grandelha, o Mac pronto Fazemos esta Acorda o Mac entrar Ele entra por meio Eu vou sair Eu também vou sair Estou só a guardar o lugar para ele Quer dizer Vai ficar na merda isto Mas há Só tenho que ir ao Gaia Shopping Buscar uma pessoa Caralho Vais ao Gaia Shopping? É Não, era no Mar Shopping 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 Assim ficava-lhe mais perto E o caralho Não tinha que atravessar o rio Eles este fim de semana Estão a dar alguma coisa Desconto Ou alguma merda Assim Nem equipamentos Nem paralho Nada Nada Isso talvez Não sei Estou a ver Uma pergunta Alguém recebeu Das batalhas Das Cloud World Uma merda a dizer Ficou em terceiro lugar Uma coisa assim E depois Um dia de conta premium E 5 lugares de garagem E mais 5 tanques Alguém recebeu Essa mensagem Sim Isso é Bom evento Isso é Pós-tele-cântter Os tanques Ah É que uma pessoa Na garagem É essa merda Sim, mas tu Só vais conseguir ver os tanques Se entrares meio no modo No modo Ah, ok Pronto, ok Não Faltou aqui Está ready Diz Pensei que ele já tinha ido Buscar a mulher Não sei Ao tempo que foi Já mandou o bicho a pé Já não deve Ou já teve A boleia de outra pessoa Claro Isso também pode ter Deu um pouco de sítio É o caralho Fazer horas para o outro lado E tem Como é que vem Boleia do autocarro É o motorista Que dá boleia Pois, pois Ora, se caralho Eu também Era mesmo isso Que eu quis dizer Também era isso Que eu estava a pensar Já agora Vocês Suas mentes Suas mentes Perversas Não acredito Seja isso É que a menina Chegou a isso Já passou esse nível Para aqui tem que esperar Não podes clicar Não podes clicar muitas vezes No mesmo sítio Estás a perceber Bom Eu vou para a esquerda Isto agora é clica Vou para cá para cima Pois Isto agora clicas uma vez E fica logo sinalizado Clica às duas ou três Mas depois não consegue clicar mais Se ele clicar três vezes seguidas É Tens que estar Três cinco segundos Ou caralho É Portanto eles são poupados Nessa merda Para não poupar o rato Muitas vezes É só um Muitas vezes Vou para o príncipe Ok É tudo Ful Tá tudo Ful 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 Tá tudo Queres que eu saia daqui? Ou fica aqui? Viste? Acendi aquele cabrão lá em baixo Olha Foda-se E deu 255 O projeto Já estou na linha Já estou na linha Foi spotada Foi spotada Não foi o T-44 Que a gente spotou Bem julgado A gente spota-se Não foi o T-44 A gente spota-se T-44 O T-44 A gente spota-se E eu vou deixar o T-44 A gente spota-se A gente spota-se Quem? No borracho lá atrás? Quem é? Opa! Os complexos cá atrás estão parados. Me queres ajudar aí? Eu vou dar a volta. Vou puxar pelo outro lado. Não consegues ir te prender aqui. Falta aí que eu... Eu vou ajudar aí nesse projeto. Eu não acredito que vocês estão a deixar passar estes pesados. Eu não me acredito. O que é que estes dois pessoas estão a fazer? Olha o barulho. Oh Lisca! Ajuda! Lisca ajuda! Se não está a ouvir o sol lá é pedir ajuda caralho. Caramba. Bora Cucu. Não pares, não pares. Entra, entra, entra. Eu ajudo quando puder ajudar não é assim logo à toa. Está bem mas dê alguma resposta ao rapaz caralho. Está bem mas eu estava ocupado. Posso dar resposta. Siga, siga, siga. Siga, siga, siga. Siga, siga, siga. Siga, siga. Siga, siga. Todos fodidos ali, os rodeados. O cara já usa siga. Olha eu vou usar o meu HP. Siga, siga na frente. Siga, siga. Siga, siga. Siga, siga. Siga, siga. Porque sim. Eu tenho dois projetos à minha frente que andava à roda. Uma pergunta. Quando abres o jogo? Eu estava com o lag e vi os canes à roda. É isso, é isso. Quando abres o jogo e metes moeda? Por causa do Corrocelo, preciso de passar na roda. Puxando de muita moeda, caralho. Eu vou fazer ainda mais uma. Não posso levar a médio. Podes. Eu estou em troco para Heavy. Ok. 4 Espera aí Xabi que eu transformei depois. Em seguida esta. Aí ele não está aqui. Agora está a subir, já estamos a 493. Quer dizer, ele nem sequer está no TS. Mas é engraçado. 1055, nice. Para agora fica a pensar se isto atualiza ou depois da... Ah, está bem, é da outra ainda. Também já ganhava. É o ex Ruben, vamos chegar aos 1120, não é? Estamos no top 500. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boas. A Xabi a seguir entras por mim, ok? Está bem. Começou agora? Sim. Prestou, prestou. Não. Mas já vou, já vou ver. Ele aponta para o tanque e aparece tipo o número de telefone do jogador, o calçado, o tamanho do CTA, tudo. Cintura e assim. Quero dizer que as esposas saem tudo. Quero dizer que as esposas entram, não é? Não é, sai. Claro. Quero ir à casa quando tiver lá a esposa, né? Quando tiver lá o gajo. Se calhar eras mais bem tratado pelo gajo do que pela esposa. Ah, há situações em que sim, sem dúvida. Matou? Foda-se. Eu. Quase todos. Só menos o Fábio, acho que eu. Não, Fábio jogou. Acho que aí também tem de jogar do outro lado. Não, não. Não, não. Linha 1. Ok. Pode haver em Gold. Para aqui, ah. Ah, para aqui. Pode. Tu podes carregar Gold se quiseres. T-H-X, drag. É para fazer rodagem ao meu. Queres que eu vá para a cidade agora? Fiz o run spot. Eles vão ocupar o meio. Como os gajos da vez passada. Comemos o projeto já? Ou não? Já, claro. E foda-se. No sítio errado, meu. Puta que pariu. Que estupidez do caralho. Para puxar. Bot 75ts. Puxamos o Defender. Vamos puxar o Defender que ele está... Filha da puta do Defender acerta em mim. Se dizem que está apagado. Deve ter este projeto. E pronto. Não acordei-te. Não acordei-te. Vamos ajudar o Red lá atrás. O Luis cá. Por favor. Olha, estão no cap já. Estão dois... Os Vigilites devem estar no cap. O L-T deve estar a chegar lá. Não, não, não. E não tem as Artis. Vou dar todo o opa de estouro. Vou ganhar com a L-T. Esta arma é horrível. Filha da venda puta. Olha, os usaram as Artis. Pessoal rápido que eu tenho que usar as artes. Eu estou aí. Olha, eu vou usar aqui onde eu estou. Estão aqui muitos gajos. Olha, falharam as artes. Não, vão acertar nas casas em cima. Ah, estou a ocupar eu. S3. Não é que está ao redor mesmo. Estou a tentar. S3, estou ali sozinho. Já sou o que disse? Queres que eu fique aqui ou faça uma manobra qualquer? Para o Japo. O Scorpion já vai para a base deles, parece. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Tem que ir ver. Um que é o Scorpion, tá? Não tem nada. Não tem nada. O Scorpion. Já estava a juntar. Ah, mandou um no lado. Encosta-lhe a frente. Encosta-lhe a frente. Escosta-lhe a frente. Eu tenho uma encosta-lhe a frente. Tem Scorpion, tem Scorpion a ver para mim também. Encosta, encosta-lhe a frente. Estou bravo, bom. Se encosta, encosta! Encosta-lhe frente! Encosta-lhe frente, levanta o cano! Encosta-lhe frente! Administración Cavett, ele está contra o forte. Mata-me desde o forte aqui, está fora também, se puder. Sim... É isso. O escorpião da A789 da HP Acho que está vindo. Alô isso cá Gente, vou ter que sair O que é que acho que eu faço? O que é que eu faço? Acho que eu meto atrás do LT O que é que eu faço? Ajuda aqui, ajuda aqui É que é meu, tá? Luz, cara Mantenho... boa Vai, Maddox Vai, maddox Foda-se, a sério Desculpa, enganei-me no caminho, se morrer ali no meio eu fudido meu Sim, mas poderíamos ter facilitado, não poderíamos ficar bem melhores Gente, vocês, tchauzinho, fiquem bem O usuário deixou seu canal Quando é que voltamos? Não meto uma reserva, não meto uma reserva de futebol Dando a 5 e eu vou a boa Até logo Até já Tchau 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 Tchau